Olá pessoal amantes do mundo retro game sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo do canal Alcan Blues, canal especializado em retro game utilizando a Battlesera Linux como essência aqui dos laboratórios do canal, ok? Galera, hoje vamos falar um pouquinho de Battlesera 33, quero trazer um preview para vocês aqui do que o Battlesera 33 está trazendo e ao longo da semana e até o lançamento oficial do Battlesera 33 iremos fazer as nossas rotineiras considerações do se vale a pena ou não migrar ou qual a vantagem de permanecer no atual ou então de repente está fazendo uma nova atualização do sistema, ok? Vou separar hoje para vocês alguns games que eu já testei e aí a gente vai conversando ao longo disso, tá? Vou fazer um vídeo um pouco mais dinâmico, vou rodar um jogo e vou trazer o que o change log nos traz, tá bom? Então vamos alternar aqui o nosso sistema e vamos trazer aqui o o change log do Battlesera. Pessoal, Battlesera 33 tá? Data de lançamento aí talvez 2021 ainda, tá? Vamos lá, considerando o período trimestral de três meses, o último foi dia 30, quem sabe aí na virada do ano a gente tenha o lançamento oficial, se não acredito eu na primeira semana de janeiro aí, ok? Então a gente vai dar uma lida aqui, mas depois tá? Uma pequena lida no que eu quero abordar. Vamos agora sim alternar o sistema e vamos lá para o Battlesera em si. Muito bem pessoal, eu tenho aqui um sistema que eu montei essa semana, é um sistema que só está com jogos de Windows, ok? Esse sistema aqui para quem já acompanha acompanha o canal, é um sistema com o tema desenvolvido pela minha autoria, tá? Então tá no Battlesera 33 ó, desenvolvimento, tá? Vamos pegar aqui informações de sistema, versão 33Dev do dia 18 de dezembro, ok? E aí o nosso notebook aí, que já é um notebook de laboratório, que é um Intel Core i5 de sétima geração, ele tem quatro núcleos, tá? E o que mais? Aqui vamos lá, a placa gráfica dele é uma placa que é da AMD, como a placa também da Intel, que é a HD Graphics 620, beleza? Isso pessoal, vai ser mais importante para a gente no futuro, anotem então essas informações, tá? Então quatro núcleos aí e um i5, beleza? Placa genérica, com uma placa aceleradora da AMD, o diferencial que esse notebook ele tem suporte a Vulkan, isso vai fazer um pouco de diferença, de diferença para vocês depois ter o entendimento. Muito bem, então vamos rodar já um game aqui, aqui e eu separei para vocês um game que é bem dinâmico, tá? Que é o Ultra Street Fighter 4. Vamos executar e vamos dar uma olhadinha aí. de cara galera, vocês já vão ver que tem um overlay aí, que é para contar os frames por segundos, tá? Do jogo rodando. Como eu estou capturando galera, pode ser que tenha um pouco de delay na gravação do vídeo, tá? Por causa da placa de captura. Então, de repente pode ser que vocês achem, acham que não seja 60 frames real, mas isso é porque eu estou capturando e jogando ao mesmo tempo. Então vamos lá, vamos pegar aqui o arcade aqui. Eu quero que vocês tenham atenção na questão gráfica e na questão de jogabilidade, tá? Essa versão, todos os jogos que estão aqui estão na versão Windows, tá? Então vamos dar uma olhadinha aí, vamos ver o que vocês conseguem depois. Coloquem nos comentários, é o que vocês acharam de diferente aí na questão visual e na questão de performance, tá? O jogo aparentemente, pessoal, não tem lag, tá? Lembrando galera, controle é o de sempre, tá? Ele já tem dois anos comigo no laboratório aí. É um controle sem fio. Ele vai ligado na porta USB. E um controle genérico com suporte a X Input aí no layout do Xbox. Vamos sair um pouco do menu aqui, pessoal, deixar o jogo rodando sozinho, porque aí é CPU versus CPU. E a gente pode ter um pouquinho aí de mais elemento gráfico aí rodando, tá? Batocera 33, pessoal, lembrando, tá? É a versão de desenvolvimento, não é a versão final. Levem-se em consideração, não migrem ainda, porque eu vou abordar bastante essa questão aí do desenvolvimento do que vai trazer o Batocera 33, se de fato vale a pena ou não. Então, eu quero que vocês tenham mais ou menos o que eu tô falando agora, é só um preview mesmo. Vamos deixar o jogo só executar e eu não vou iniciar uma partida, porque ele vai entrar na questão de demonstração do jogo. E a gente pode ter uma dinâmica aí talvez mais interessante pelo que o jogo 1 vai renderizar com a CPU versus CPU, né? Vamos ver se dá pra gente acompanhar nisso aí, é isso que eu queria falar. Bom, os elementos pessoal estão na tela aí, a renderização ela precisa acontecer de qualquer forma. Então, não tem a ser questão de dizer que talvez a renderização automática, por causa que o jogo é uma demonstração, ele não tenha mais esforço ou menos esforço. Vamos rodar novamente aqui, vamos escolher um outro personagem aqui e vamos ver a situação. E aí 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 só que o núcleo dele é para ser rodado no Windows, então o que acontece, você rodando o Retrobat no Windows, você vai ter todo a questão do desempenho baseado no Windows, o Batocera Linux é Linux puro, você só tem o front-end, você não tem o Windows, você não tem DirectX, você não tem muitas outras bibliotecas que vêm no Windows, você não vai ter aqui, por isso que o Wine é o responsável para poder interpretar essas bibliotecas, esses componentes que não existem no Windows, para fazer os jogos de Windows rodarem em Linux, isso aí quem faz é o Wine, mas a questão de driver, de lino, de para Linux e para Windows são totalmente diferentes. Tá, vamos pegar aqui, só em questão de desempenho, vamos pegar o Street Fighter Cross Tekken, a minha percepção é que esse jogo ele é um pouco mais pesado que o Street Fighter 4, tá, então dê uma olhada também nessa questão aí. Lembrando galera que quem tiver interesse aí em saber mais sobre o mundo Batocera, tá, eu vou deixar o meu e-mail na descrição, existe um curso para você poder fazer um Batocera do zero, tá, e aborda inúmeras questões aí de vários consoles aí, tem o Windows, tem o Windows PS3, PS2, Dreamcast, uma infinidade aí, a questão de fazer migração, colocar os jogos, tudo isso aí pessoal, tem um curso já com mais de 20 aulas aí, tem quase 30 horas do curso, tá, ele é bem completo. Então quem quiser aí ter um aprofundamento para montar só para ganhar um monte de jogos, ou para quem não conhece nada, o curso ele vem nessa linha, tá, para quem é totalmente aí que não conhece o mundo Batocera, ok? Então os e-mails estarão nas descrições aí do vídeo aí, é só conferir lá. Então tá pessoal, olha, a minha impressão que o Cross Tekken ele é um jogo que ele é mais movimentado do que o próprio Street Fighter. Então vamos também fazer uma partida aqui e vamos ver como é que fica. E agora, a news. E aí Vocês podem perceber, pessoal, que o ambiente do Crosstack, ele é mais dinâmico, ele é muito mais movimentado, isso aí consome, com certeza, renderização, que vai resultar aí no consumo, no desempenho aí de frames por segundo, tá? Então quanto mais cenário sendo renderizado automaticamente, junto com os personagens, que são os bonecos, vocês vão perceber aí que é um consumo maior, tá? E essa qualidade, pessoal, no Batossera 33, ela tá se destacando, tá? Mas, agora, façam o seguinte, façam o Batossera T Laboratório, tá? Pra vocês poderem fazer um comparativo aí entre o 32, o 5º, em relação ao 33, tá? No próximo vídeo, eu vou mostrar o que eu não gostei em alguns jogos e o que eu gostei. Então, hoje é um vídeo mais pra gente poder ter um, ter aí uma, uma, como posso dizer, uma experiência. Tá, ó, a renderização do cenário, ela é muito maior do que o Street Fighter 4. Tchau, 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 tchau. Ok, pessoal, dois games aí de luta, né? Vamos pegar um game diferente aqui, pra gente ver a entrega aí do Batossera em questão de jogos de Windows, tá? Então, vamos encerrar aqui. Pra quem conhece Batossera, pessoal, nenhuma novidade em questão de jogos de Windows, tá? Mas, pra galera aí que não conhece Batossera, galera, é jogos de Windows rodando em Linux, ok? O front-end Batossera, ele tem o RetroArk aí, como uma camada de back-end aí pra outros emuladores, tá? Mas, é Linux rodando a aplicação Windows. Confere aí no canal aí, tem bastante vídeo aí mostrando o Batossera. Vamos colocar esse Batman aqui, ó, que é um jogo que me pediram, um inscrito me pediu um tempo atrás. Mas, ainda nunca joguei a fundo esse jogo, mas a qualidade gráfica e o desempenho tá muito legal, tá muito fluido. Esse notebook aqui, pessoal, ele é um notebook... Que ele é um notebook nível mediano aí pra escritório, então é um notebook gamer, tá? Então, pra quem tiver desktop aí, placa gráfica com a questão de uma RX aí, 1050 ou uma 750... uma RX não, desculpa. Uma 1.050 Ti, uma 750 Ti, uma RX 460, uma RX 560, que tem suporte à VUCA. Galera, vocês aí podem montar uma Emulation Station, que é a proposta do Batossera. Formidável, tá? Pra quem quer jogos de fliperama, o hardware, ele pede muito menos do que isso, tá? Então, tem bastante material aqui no canal, consultem aí, tá? E pra quem tiver interesse maior, consulta aí, me chama no e-mail aí que tá na descrição, e a gente bate um papo aí, pra discutir alguns assuntos. Batossera, pessoal, com o Core 2 Duo, você já monta um verdadeiro fliperama aí, com vários consoles, tá? Então, ó, o intuito de colocar esse... Esse game aqui, é pra vocês verem o poder que está o... O Batossera aí, na questão de entrega de títulos, tá, pessoal? São muita... São bastante coisa que a gente pode estar trabalhando aí, tá? Eu tenho um tutorial aí de... Só de jogos de Windows... De como fazer, de como montar, até mesmo quem tem Batossera Plus aí, se precisar... Fala comigo nas descrições aí, porque o mecanismo é o mesmo. Então, tá aí, pessoal. Vocês verem o nível da qualidade gráfica aí do... Do Battossera... Do Wine aí entregando... Junto com a API do Vulkan, do DXVK, tá? Isso é interessante. Eu vou abandonar aqui e vou... Vamos ver se a gente pega um outro jogo aqui, galera. Que é um jogo mais leve. Mas para vocês terem noção do desempenho. Vamos ver como é que fica esse game então pessoal, vamos ver a qualidade de desempenho aí. Esse game galera, quando vocês rodam ele no Batossera, ele faz uma leitura aí do 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 hardware que você tem para poder otimizar, então o meu aqui já está otimizado para esse notebook. Então vamos ver como é que ele fica aqui. Estão percebendo que parece que o jogo ficou em widescreen pessoal. Isso aí muito provavelmente é por causa da captura, porque o jogo fica em tela cheia. E aí E aí E aí Talvez pode ser algum bug também da questão do novo renderizador aí do Batossera 30p. Talvez cada versão eles tem um renderizador diferente que chama Mesa Driver. Mas o que interessa é o jogo rodando aí e a entrega do que vocês possam esperar. Que é o aceitável né. O jogo está funcional e é jogável. Então é isso que é importante aí na hora de fazer uma construção de multijogos. Toda vez isso. Ok E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, então, pessoal. Vamos, então, aguardar mais uma semana. Vamos dar uma olhada aí no que o Batossera vai entregar para a gente. A gente vai olhar aqui e vou trazer os outros comparativos entre Playstation 3, PS2, etc. E aí, então, a gente vai poder fazer, pelo menos na primeira quinzena de janeiro, vale a pena ou não migrar do 32 para o 33. Então, agradeço demais a atenção de vocês aí e aguardo vocês no próximo vídeo. Tá bom? Quem quiser falar comigo, o e-mail estará na descrição do vídeo. Tem curso completo para o Batossera. Se você tiver dúvida, me manda por e-mail e a gente vai respondendo. Se não tiver material pronto, a gente coloca aqui em vídeo para vocês. Ok? Grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.